Zélia já é uma das estrelas do novo reality show da SIC que estreou domingo à noite, 10 de março. Falamos da Mandir Fires, um dos candidatos de quem quer namorar com o agricultor. E foi esta sogra bem exigente que esteve esta manhã à conversa com Cristina Ferreira. Se ainda resta sem dúvidas quanto à sua personalidade controladora, estas ficaram desfeitas depois da sua idade ao programa da Cristina. E de Fires de quem quer namorar com o agricultor sem papas na língua? Zélia garante, o meu filho é meu. Posso fazer dele o que eu quiser. Quem não souber fazer de comer. Adeus, acrescentou ao mesmo tempo que assegurou em direto que ele sabe fazer de tudo, até uma boa paialha. Contudo, foram as revelações que fez sobre o único relacionamento sentimental do filho que suscitaram a atenção de Cristina Ferreira. Contou Zélia que o namoro de ele ficou uma rapariga da terra, mas a viver em Lisboa correu muito mal. Quem quer namorar com o agricultor chuta vale o dinheiro todo. Ele veio para Lisboa e enquanto houve dinheiro. Começou por contar a mãe do agricultor de, 38 anos, de vinhais, traz os montes. Vendeu as ovelhas e o carro e veio para Lisboa. Assim que o dinheiro acabou, veio embora e ele voltou para o pé da mãe. Pois, para onde é que haveria de ir, prosseguiu Zélia. Quem quer namorar com o agricultor quanto às escolhas feitas pelo filho no programa, a sua opinião também não é o melhor, quanto às xixas mulheres. Era carne de afartar. Também não tinha outra coisa para escolher. Os outros escolheram tudo. O que queria que ele fizesse? Perguntou a Cristina Ferreira referindo-se ao facto das escolhidas serem mais gordinhas. Susana do quem quer namorar com o agricultor mas das candidatas levadas à sua casa pelo filho, da qual gostou mais foi de Susana. Mas só como amiga, não como Nora. Com 47 anos, como é que me ia arranjar um neto? E aí E aí E aí .